Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 16 de agosto. Pelo Twitter, o presidente em exercício Michel Temer comemorou a conquista de mais um ouro para o Brasil. O presidente Temer ressaltou o resultado histórico da prova. E no basquete masculino, vitórias sobre a Nigéria por 86 a 69. No vôlei masculino, o Brasil derrotou a França e com isso se classificou para as quartas de final. A próxima partida será contra a Argentina. E com os últimos resultados, o Brasil subiu no ranking de medalhas. Estamos agora em 16º com 2 ouros, 3 pratas e 4 bronzes. Um total de 9 medalhas. Os Estados Unidos seguem na liderança com 26 medalhas de ouro, 23 de prata e 26 de bronze. Depois vem Grã-Bretanha com 16 de ouro, 17 de prata e 8 de bronze. Em terceiro está a China com 15 medalhas de ouro, 14 de prata e 17 de bronze. A rede hoteleira do Rio de Janeiro registra 90% de ocupação. Em locais como a Barra da Tijuca, chega a 96%. O Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, quer promover o país pós-jogos do Rio. E um instrumento é o portal Visit Brasil. E o desconhecido até dos cariocas. Não conheço aqui, estou vendo agora, mas eu sei que era bem destruída essa parte aqui. Primeira vez que eu venho aqui, eu estou achando incrível. E tem muito turista brasileiro que aproveitou as Olimpíadas para fazer a estreia na Cidade Maravilhosa. Ah, eu estou adorando, porque eu nunca vim para cá, daí é muito diferente lá do meu lugar. E eu estou adorando tudo, 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 tudo. Estamos andando, já fomos no Parque Olímpico, já demos uma volta aqui na Pira, está bem legal. Também é a primeira vez da canadense Kate Simpson no Rio de Janeiro. Ela está hospedada em Copacabana, já assistiu a algumas competições e visitou pontos turísticos da cidade. O saldo, ela diz, é positivo. A expectativa da Embratur é de que pelo menos um milhão de turistas venham ao Rio de Janeiro até o final das Olimpíadas. Desse total, 400 mil devem vir de outros países. E o desafio é fazer com que eles voltem, tragam mais visitantes e conheçam outras cidades do país. Para auxiliar turistas nacionais e estrangeiros na escolha dos destinos turísticos brasileiros, a Embratur remodelou o portal Visit Brasil, que reúne informações sobre o país. A estratégia, aliada a campanhas de divulgação do país no exterior, já mostra resultados. Nós montamos um novo modelo, que está baseado no modelo dos grandes países, como os Estados Unidos, onde se fazem as conexões com os estados e municípios. Então, na verdade, a marca Brasil ajuda a todos e a cada um. Fernanda só quer mesmo mais motivos para tirar a roupa colorida do armário e mostrar o país para o mundo. Lindo, maravilhoso, adoro esse espírito olímpico que traz pessoas alegres. A gente está precisando de muita felicidade que o pessoal está trazendo. Vamos falar agora sobre educação. Os estudantes pré-selecionados no FIES deste segundo semestre têm até amanhã para concluir a inscrição. Vamos saber os detalhes ao vivo com Gabriela Noronho. Oi, Gabriela, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia. Um bom dia a todos. Para conferir a convocação do processo seletivo e concluir a inscrição, o estudante deve acessar o site do FIES. O prazo para concluir a inscrição termina amanhã, quarta-feira, e depois disso o estudante terá cinco dias úteis para enviar a documentação para a instituição e assinar o contrato no banco. São mais de 75 mil novas vagas oferecidas por instituições particulares de ensino superior. Saíram também as novas regras para a ocupação de vagas que estão sobrando por desistência dos estudantes. Agora, todas as vagas remanescentes das instituições de educação superior serão somadas. Para concorrer, o estudante precisa ter feito o Enem a partir de 2010, ter obtido uma média superior a 450 pontos na prova objetiva, além de não ter zerado a redação para participar. Pessoas com renda familiar podem participar, pessoas com renda familiar, de até três salários mínimos por pessoa. Renata. Obrigada, Gabriela, pelas suas informações. E foi prorrogada a permanência das tropas federais no Rio Grande do Norte. O Estado voltou a ser alvo de ataques. Vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes com Paola De Horte. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você. Bom dia a todos. O presidente em exercício, Michel Temer, autorizou a prorrogação da permanência dessas tropas na região metropolitana de Natal por mais oito dias. Essa autorização foi feita a pedido do governador do Estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. Desde o dia 4 de agosto, a Operação Potiguar tem 1.200 homens do Exército e da Marinha em Natal e nas cidades vizinhas, porque desde o começo de julho, uma onda de violência ataque a cidade, com ataques contra prédios públicos e também contra veículos. Essa operação deveria terminar hoje, mas agora, com a prorrogação e autorização do presidente em exercício, Michel Temer, deve durar até a semana que vem. E, Renata, o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Agora, às 9 horas, ele se reúne com o Conselho Nacional do SESI. No meio da tarde, às 3, ele recebe o ministro das cidades, Bruno Araújo, e logo depois, às 4 e meia, o senador Omar Aziz. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.